Pra eu marcar o áudio só no... Só ver se fica massa, assim ó Tipo se eu começar Aham, legal Pra eu marcar o áudio só no... 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 Tchau, tchau. E aí galera, eu sou a Gabi Lutay e essa foi a minha versão de Price Tag da Jessie J. É uma música bem antiguinha já, né, pra quem tá aí na vibe da web, que tudo passa muito rápido. Mas é uma música que eu gosto muito, então eu quis gravar pra vocês hoje, espero que tenham gostado. Quem gostou, clique em gostei, compartilhe e se inscreva no canal. Beijo e até a próxima. Tchau, tchau.